Bom galera, vídeozinho aqui pra mostrar aqui o cara descarregando. Cheguei aqui agora há pouco, faz uns 10 minutinhos e tirei a cinta. Tinha um caminhão na minha frente, já descarregou, eu vou filmar aqui os caras descarregando. Não tem horário, nada, a hora que chega descarrega. Lógico, tem que ser até as 3, né? Tá tarde, tá eu e o Matheus aqui, a Pranta lá no caminhão lá estudando. Vou filmar em câmera rápida aqui, valeu! Ah galera, não deu pra filmar direito não, porque eu coloquei o celular ali em cima, mas... Isso aí, rapidinho, acho que deu uns 15, 10 minutinhos só, dá a mão pro pai. 10 minutinhos e já ficou vazio. Matheus. Rapidinho, que eu vou ali carregar uma madeira agora, lá talvez demore um pouco. Valeu, falou!